E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre os três times aí de Portugal que estão na Liga dos Campeões Quero conversar um pouco com vocês sobre a fase de grupos, os grupos que caem nesses times Eu quero ver a opinião de vocês, primeiramente, comente aí rapaziada, qual o grupo que vocês acham que é o mais forte que tem esses times de Portugal Se é o grupo do Porto, o grupo do Benfica ou o grupo do Sport, comente aí que eu quero ver a opinião de vocês primeiramente Então vamos lá rapaziada, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se eu não for inscrito Me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição, às vezes eu dou uma sumidinha aqui do canal Mas eu tô sempre ativo lá no Instagram, então segue lá que é muito importante E também hoje vai chegar uma surpresinha aqui em casa, duas camisetas que eu comprei De uma seleção aí, que eu não sei que seleção que é, eu não faço ideia Mas vai chegar hoje aqui em casa, então provavelmente eu vou gravar o vídeo hoje E durante essa semana aí eu solto outro vídeo aí sobre alguma camiseta aí, não sei, né? Vamos ver Então vamos deixar de enrolação e bora começar o vídeo Então eu abri aqui a página do Globo Sports pra gente dar uma olhada nos grupos, tá? Eu não vou falar todos os grupos, eu vou só comentar aqui a respeito dos grupos onde tem os clubes de Portugal, tá? Então o primeiro grupo é o grupo B do Porto, onde tem o Atlético de Madrid, o Liverpool, o Porto e o Milan O outro grupo é o grupo C, que é o do Sporting, Borussia Dortmund, o Ajax e o Besikt E o grupo E, que é o grupo do Bayern de Munique, o Barcelona, o Benfica, né? E o Dinamo de Kiev São os três grupos aí onde se envolvem os clubes de Portugal Eu postei no meu Instagram esses dias qual que era o grupo mais forte E eu coloquei que eu acho que é o do Benfica Mas calma não, vem, calma aí, vocês comentam me xingando aí Rapaziada, eu acho, é uma opinião, cara A Liga dos Campeões é muito maluca O grupo do Porto também tá muito forte, cara Tem o Milan, tem o Liverpool, tem o Atlético de Madrid Porém, cara, apesar do Barcelona ter dado uma enfraquecida Tem o Bayern de Munique, cara, tem o Barcelona E o Dinamo, pra mim, ele é um timinho chato também, velho Então, assim, eu acho que esses dois grupos é os mais difíceis E o do Sporting tá mais equilibrado, mais tranquilo ali Tranquilo, entre aspas, tá Então, assim, se você falar pra mim que o do Porto tá mais forte Cara, pra mim, os dois tá muito forte, tá Só que só pra escolher, eu acho que o do Benfica tá um pouquinho mais assim Só que o do Porto, mano, tem o Milan, tem o Liverpool Tem o Atlético, também tá muito forte Então, eu acho que esses dois times se complicaram um pouquinho mais aí na parte dos grupos O Sporting se deu um pouquinho mais bem Porém, como eu tava conversando com inscritos até no Instagram esses dias Cara, a Champions League é muito doido, o futebol é muito doido Então, às vezes, a gente tá aqui falando Nossa, o Porto e o Benfica se complicaram na Champions Aí, acaba a fase de grupos, os dois se classificam E o Sporting, que tava mais tranquilo, entre aspas, né Acaba não se classificando Então, assim, a gente tem que ir com o pezinho no chão Tem que torcer pra que tudo dê certo Mas que vai ser difícil Vai ser difícil, principalmente pro Porto e do Benfica, tá O grupo do Sporting ali, cara O Borussia é um time muito bom, um time muito chato Eu acho que o time mais, ali, fraco, né Vou colocar entre aspas sempre, rapaziada Porque, apesar de ter times mais fracos, ali, menos conhecidos Cara, é uma... é Champions League, velho É Champions League, então tem que tomar cuidado mesmo assim, tá Mas eu acredito que o time que vai passar em último ali seja o Besiktas E aí, a briga pra mim fica entre o Sporting e o Ajax ali Porque eu acho que o Borussia passa Esses três, pra mim, vai ser muito equilibrado, cara Muito equilibrado mesmo O Sporting, quando pegar o Ajax, vai ser muito equilibrado Quando pegar o Borussia, cara, vai ser um jogão O Borussia contra o Ajax também Esse grupo, eu acho que vai ser um grupo muito chato de passar Porque é muito equilibrado, tá Então, vamos torcer Eu acho que o Sporting passa, primeiro ou segundo Mas eu acho que passa, sim, da fase de grupos Agora é só torcer pra que nesse equilíbrio aí O Sporting consiga se favorecer um pouquinho, né Porque eu gosto muito do time do Sporting Eu acho que é um time muito bom E vamos ver, né Fazia tempo que eles não estavam na Champions League E vamos ver essa volta aí do Sporting Se vai dar certo ou não, tá Agora o grupo do Porto, cara Temos o Milan Com o Ibrahimovic ali, né, mano Tem que tomar cuidado Eu não acho que o Milan, hoje, ainda é aquele Milan, né Eu acho que tá muito longe de ser aquele Milan que a gente conhece, né Que a gente já foi, tipo, os maiores clubes do mundo aí Junto com a Inter, tudo Ainda não acho que é tudo isso o Milan Eu acho que o Porto consegue brigar ali com o Milan Eu acho que o Milan ainda tem um timinho um pouco melhor Mas eu acho que dá pra brigar A questão ali pra mim é o Liverpool e o Atlético de Madrid Que são times bem, assim, com elencos bem mais acima, assim Que vai ser muito difícil, vai ser muito difícil Ali é aquele negócio, cara Tem que torcer pro Porto ser igual da Champions League passada Entre aspas, uma zebra, tá Não tô desrespeitando o Porto, pelo amor de Deus, rapaziada Não levem como um desrespeito Eu tô querendo comentar que o Liverpool e o Atlético de Madrid Tem times mais fortes que o Porto Isso é fato Isso é fato Então, assim, tem que torcer pro Porto, cara Dá a vida igual a última da Champions League Que jogou muito Perdeu pro campeão da Champions, que foi o Chelsea, né Então... Tem que torcer pra acontecer a mesma coisa E acabar, pelo menos, passando ali em segundo na fase de grupos Porque vai ser muito difícil O Milan, eu acho que o Porto consegue ainda brigar, mano Agora a questão do Atlético de Madrid e o Liverpool Vai ser um pouco mais complicado, né É aí que entra a treta Eu acho até que, por conta disso Que o galera que acha que o grupo do Porto é mais difícil Porque o Milan é um pouquinho melhor ainda Mas dá pra brigar Os outros dois é melhor Agora a questão do grupo do Benfica, não O Dinamo, eu acho que o Dinamo é inferior que o Benfica, né Então, realmente, até que eu concordo com a galera aí Falando que o grupo do Porto é mais difícil Até concordo nessa parte aí Realmente, agora, eu comentando faz sentido, né Eu sou meio burro, né Agora, pra gente finalizar O grupo do Benfica, cara Então, como eu falei Eu acho que o grupo do Sporting O Sporting passa Bem ali, né Complicadinho, mas passa Porque tá mais equilibrado A questão do grupo do Porto Eu acho mais difícil Eu acho bem difícil o Porto passar Mas temos que torcer pra uma zebra acontecer novamente Porque o Liverpool Atlético é muito difícil A questão do grupo do Benfica, agora, pra mim É parecida com a do grupo do Porto, cara O Dinamo, pra mim, passa em último Acho que não vai ser muito perigoso Acho, né Vamos ver Aí a questão é Temos que torcer Porque mesmo a galera falando, assim Que o Barça tá enfraquecido Isso é realmente, tá enfraquecido, cara Perderam o maior jogador de todos os tempos do Barcelona De anos que tava lá O Messi carregava, mano Então, assim Porém, o Barcelona ainda é o Barcelona Então Você vê aquele joguinho Aquele jogo que valeu um títulozinho, né Contra a Juventus Que deram Meteram 3x0 mesmo Sem Messi na Juventus, né Então, assim Ainda tem Eu acho que tem que ter Um pouquinho mais de cuidado ainda Com o Barça O Benfica pode, às vezes, surpreender o Barcelona Por tá um pouco mais enfraquecido Sei lá, né Vai acontecer Porque a Juventus não conseguiu surpreender Não, não Tomou 3 do Barça Então, assim Eu ainda acho que tem que tomar cuidado Porém Vai ter que ser a mesma coisa do Porto Tem que torcer pra acontecer uma zebra Com todo o respeito ao Benfica Pelo amor de Deus Respeito totalmente Mas hoje ainda O Barcelona e o Bayern Tem um elenco E times mais fortes Que o Benfica, mano Tem mais dinheiro Acabam montando elenco melhores, né Não tem como O Bayern, cara Pra mim o Bayern passa em primeira Nesse grupo Não tem Eu acho que o Bayern ali É o favorito do grupo Nem o Barcelona Eu acho que consegue ali A briga vai ficar Entre o segundo lugar Que aí é o Barcelona e o Benfica E o Benfica tem que ser muito Assim Como eu falei A zebra Pra conseguir Acabar Passando E o Barça ali não Mas eu acho que o Benfica E o Porto Vão acabar indo pra Liga Europa Opinião minha, rapaziada Eu tô torcendo muito Pra que os três passem Na fase de grupos Mas falando a realidade Eu não sou torcedor De nenhum dos três Eu acho que o Sport Consegue passar O Porto e o Benfica Torcendo muito Pra acontecer uma zebra Porém Eu acho que eles vão pra Liga Europa Opinião minha, tá Não tô desmerecendo em nada Por dentro eu tô torcendo Porque eu esteja totalmente errado E os três passes assim Trancam, passem E vão pra fase de mata-mata Tô torcendo muito Mas isso falando do coração Agora falando Pensando no futebol mesmo ali Sem o coração Mas na razão Eu acho que o Benfica O Porto acaba passando Na fase de Acaba indo pra Liga Europa O que não é ruim também, rapaziada O que não é ruim Porque acho que esses dois times hoje Daria pra ganhar uma Liga Europa Sabe? Então assim Vamos ver Vamos ver Às vezes até é bom Eles ir pra Liga Europa Acaba ganhando uma Liga Europa Que é um título muito bom também Vamos dar uma olhadinha Mas vai ser difícil Então pra mim Grupo C Passa Borussia em primeiro E o Sport em segundo O Ajax ali Que vai dar trabalho Mas eu acho que não Grupo B do Porto Eu acho que o Liverpool Passa em primeiro O Atlético em segundo E o Porto em terceiro Pra Liga Europa O grupo E do Benfica Eu acho que o Bayern Passa em primeiro O Barça em segundo E o Benfica Vai pra Liga Europa também Isso falando com a razão Com o coração Eu acho que passa os três Não tem jeito Eu tô torcendo E vou torcer Vou tentar acompanhar de longe Provavelmente todos os jogos Da Champions Eu vou estar trabalhando Mas eu vou tentar Torcer aqui de longe Pra que dê tudo certo Como eu falei Rapaziada O coração Tá torcendo Pra que dê tudo certo Só que na parte da razão Complicou Complicou Principalmente pro Porto E pro Benfica Foi um sorteiozinho Meio É rapaz Foi complicado Mas é isso Rapaziada Não esquece Comenta aí a opinião de vocês Qual que é o grupo Mais forte pra vocês Eu falei que eu acho Que o do Benfica Mas cara O do Porto Também tá muito forte Às vezes até pensando bem Que tá mais forte Mas isso não vai mudar nada Vão continuar os grupos lá E vai Não vai mudar nada A nossa vida Nem na vida deles Então Não faz sentido também Ficar brigando Por causa disso Mas Comenta aí Se você acha Que os três vai passar Se um vai passar Se dois vai passar Eu quero saber a opinião De vocês também Que os comentários Fazem parte do vídeo Então é isso Rapaziada Um vídeozinho Pra gente discutir um pouco Sobre a Champions League Dei minha opinião Do que vai acontecer Nos grupos dos três Eu erro muito Mas acerto às vezes também Então vamos ver O que vai acontecer Até o próximo vídeo Rapaziada Não esquece de deixar o like Se inscrever Se não for inscrito Me segue nas redes sociais Também E vamos ver Se eu consigo gravar Outro vídeo hoje De umas camisetas Não sei Beijão E fui Tchau